E aí, Gui Funk Insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, cachorro Oh my God, oh my God E aí, DJ MG, oh my God Tu querendo fumar bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar, umas gatas que dá pra pe... Ai, que vontade de fumar maconha As menina da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafora o lança, na onda da bala, quando balança Esfrega a jaca, se rasga o mamã, na Marconi no Elipa Elas aprontam, se já bafora, também já mamã Na PM, nas casinha, é o que consta Se já marola, também já transa Novinha experiente, cretina e safada Novinha experiente, cretina e safada É hoje que eu te pego, na minha cama vem pelada É hoje que eu te pego, na minha cama vem pelada Vem pelada, vem pelada Esse é um ouvi, tá mandando pras maldosas Esse é um ouvi, tá mandando pras maldosas Antes de sentar, usa a boca Sei que não é mais moça, baba porra toda E quando for sentar Exorcita, dita, 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 dita Dá um com força, com força na rola Cidadão com força, com força na rola Então pica de, pica de, pica de, pica de, pica de, piqua de, pica de, pica de, pá Só tapa na bunda, tapa na bunda Então pica de quatro, pica de quatro, pica de pica de quatro, então pica de quatro Só tapa na bunda, puxando de cabelo, vou te deixar louca com força na rola Ó, e aí DJ MG, pisando papo